Não vai tirar nada, cara. Duas. Duas. Isso não foi um investimento bom. Vai, você vai ficar com três de investimento. Você tirou cinco, duas, um, velho. Ih, mais uma, um, dois de investimento. A última. Aí. Vinte e cinco, eu tava com trinta. Abre mais agora, agora. Pega essas vinte e cinco. Não, não, não. Vai, mano, é divertido, velho. Não, eu quero comprar poça, eu quero comprar poça. Ah, sacanagem. Eu não vou comprar o bicho mesmo, então eu vou...